Olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson, se não tem mais nada, deixe um like no vídeo, não custa nada, é de graça gente e estamos aqui com mais um vídeo de Valheim, seguinte gente, uma dica bastante importante sobre a construção em si e fortificações o que eu fiz aqui gente, vamos lá, eu estou em cima do meu telhado, vocês vão perceber que, olha só, olha só o que eu fiz, olha só eu coloquei assim, a primeira coisa que eu fiz, certo, eu tomo conta de uma área, vamos ver, está aqui, casa de pedra o que eu descobri gente, você pode construir também com a madeira em cima da casa de pedra, está vendo, estou aqui na minha casa, certo isso aqui é tudo que eu construí, tá gente, o que eu faço, sempre eu cabo um poço em volta, certo, bem fundo para que, quando o troll vem da floresta, ou tem aquela hora também que tem aquela, tipo, um bando de bicho vem me destruir se você não tiver um foço bem fundo, rapaz, ele sai da sua casa, vai para mim, e se vir um troll também forte e é o seguinte, a partir do segundo boss, começa a vir hordas, não só de animais, como também de trolls e um detalhe gente, está vendo as casas aqui, o que eu percebi, se você puder colocar um telhado se você puder colocar aqui, eu fiz em cima da casa de pedra, aqui tudo escrito de madeira eu construí, se eu apertar o 6 aqui, eu posso estar reformando, o que acontece gente, o que eu percebi tudo que já exposto a água, quando chover, ele vai desgastar mais rápido, tá, então se você puder construir um telhado eu apertei o que aqui, apertei o M aqui, tá, apertei o 6, é o 6, é isso aqui, deixa só que você consertar e vai apertando o botão do mouse, tá, é o seguinte, tudo que fica pegando sol, chuva, acaba desgastando isso que é legal do jogo, tá, então se você puder fazer um telhado de fora a fora, né, isso aqui foi uma das primeiras que eu fiz, né, que eu fiz, eu peguei a casinha aqui, tá, de pedra, e eu construí em cima dela, por quê? aqui tem um local, tá, que eu continuo farmando, eu vou fazer um vídeo separado sobre isso sobre, ah, resinas, ó, tá vendo, tudo que pega fogo de sol, acaba desgastando, tá, eu não sei se vai quebrar com o tempo né, deve quebrar, se eu gostei da matemunha, né, então assim, se você puder fazer o seguinte, ó, o que eu vou fazer aqui, ó, pra vocês verem, ó vendo que tá aqui, ó, deixa eu ver se tem madeira, não tenho, mas eu tenho um monte só pra madeira ó, as pedras estão desgastando, tá vendo, eu vou vir aqui, ó, que é importante você fazer também, ó, vou pegar aqui, ó, como você pode pegar os 50, posso pegar o que você vai ter que fazer, gente, que eu percebi bastante, tá, quando você constrói um telhado, nas coisas, tá, eles desgastam menos vou apertar o 6 aqui, ó, vou construir um telhadinho aqui, ó, mas eu vou pôr um beiralzinho, ó, vendo aqui, ó, ó, tá, vou pôr aqui, ó eu percebi que desgasta menos, tá, então se puder colocar um estiado aqui, é baratinho aqui, né, é um pouco madeira, eu tô colocando tudo, tá, ele evita de molhar, acha madeira aqui, sei lá, e estragar menos, tá, vamos lá, vou pôr aqui também, ó, eu percebi isso, tá, ó, vamos lá, pôr aqui, vou colocar ali, ó, vou colocar aqui, ó, tá vendo, eu pôs aqui assim, ó, um beiralzinho, ó, aqui também, é só uma questão de, eu não sei se vai se estagar com o tempo, tá, ó, beleza, forrei, ó, só pra evitar, ele tá molhando muito, tá, igual essa parte aqui, ó, essa parte aqui mesmo, tá vendo, ó, o que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer um telhadinho aqui em cima também, porque se eu partir dessa maneira aqui, se eu pegar o silho aqui, ó, eu já consultei, mas, ó, tá vendo, ó, vai ficando mais escuro, tá vendo, gente, bom, voltando pro poço ali, ai, caiu, ó, seguinte, o que é importante aqui, o que eu faço, é a minha estratégia, é o seguinte, ó, eu sempre deixo assim, ó, tá vendo, ó, eu cavo de fora a fora, tá, ó, até esse aqui embaixo, pra você ver, ó, esse aqui embaixo também é redundante, né, deixa eu usar pra pegar aqui, ó, vai cair, vai perder tudo de vida, tá vendo, ó, a altura do meu poço, tá vendo, ó, eu deixo bem, eu vou até o fundo, que dá pra fazer, tá vendo, ó, eu faço isso aqui, ó, eu deixo bem, em toda parte, que possa possível, ó, se por acaso o troll querer escalar aqui, ó, não sei se vem o bicho que sobe, né, eu não sei muito, ainda bem, ó, porque aqui eu não consigo fazer um poço, tá vendo, ó, eu deixei aquelas lanças ali, ó, pelo menos aqui, impede que o bicho venha pular lá, tá, e aí que eu fiz aqui, ó, eu deixei sempre aqui, ó, ó, lá, tá vendo, ó, eu deixei, ó, eu deixei o quê, eu deixo a ponta, ver se tem alguma coisa que matou, morreu, matou a mão de madeira, e o que eu faço, ó, eu deixo uma rampinha aqui, essa madeirinha também, né, é de graça aqui, ó, tá, eu venho daqui, eu deixo o espaço, ó, pra ninguém, só eu mesmo, pra pular aqui, ó, e entrar, beleza, gente, e deixa esses, esses, esses negócios aqui, ó, pra, como se fosse um espinho, tá, essa é madeira de lei, eu já tinha mais, ó, o bicho tava batendo, vai destruindo, ó, deixa eu ver se tem como consertar aqui, ó, vocês, ó, tá vendo, ó, alguém se espetou, aqui, ó, deixa eu bater aqui, ó, aqui, bancada, tá, é só uma questão de um bicho vim aqui, ó, ele se espetou sozinho, beleza, então tá aqui, ó, peguei uma casa de pedra, fortifiquei ela toda, né, cavei, primeiro cavou em volta, ó, cavei tudo em volta, pro bicho não entrar, tá com espinho, e tá aqui, ó, tá, mais uma, eu fiz isso em todas as minhas casas aqui, ó, gente, vai, deu trabalho, mas, por enquanto, nesse, eu bati o primeiro boss, vou botar o segundo boss daqui a pouco, né, por enquanto, as óleas dos animais que ele vai destruir, eles não fazem nada contra a minha fortificação, agora, mais pra frente, talvez, a crãe vai pegar, ó, gente, então deixa o likezinho no vídeo aí, e se faz mais um vídeo de Valheim, espero que tenham gostado do vídeo aí, que é uma dica, e aí, por enquanto, tá, tá indo, valeu, pessoal, até mais, deixa o like.